Na noite de quinta-feira, um carro, segundo o relato, um Uno Branco, ainda não identificado, colidiu contra um poste de energia em frente a UNIR, a Universidade Federal de Rondônia. Não se sabe o motivo do acidente e nem a identidade do condutor. Com um forte impacto, o carro quase derrubou o poste, que distribui energia também para o bairro Jequitibá. Até às 23 horas e 38 minutos, os moradores daquela região ficaram sem energia, pois a Energiza, através da empresa terceirizada Instaladora São Luís, esteve no local realizando os reparos e substituição do poste danificado. Até que a manutenção fosse feita, os moradores sofreram com o calor durante a noite.